Vamos lá galera Mano, de cara eu já não vou banir Lissin né Eu acho que Lissin não é problema A gente já enfrentou o Lissin É... no começo Deu pra ver que É uma match que eu consigo lidar bem né Eu não vou banir Lissin Não vou banir Lissin Eu tô achando que eu vou banir o deck de espectros dele mano Tipo, o Lissin, essa negação Funciona muito pouco contra mim Muito pouco mesmo É só pra Tormento Atrost Isso aqui deve ser um deck de espectro Pronto, cara Essa aqui é a versão que talvez eu bana Porque teoricamente tá melhor do que a minha Como eu fiz 3 decks de espectro Como eu fiz 3 decks de espectro Eu meio que Piorei um pouco as minhas versões Eu diria Pra carregar 3 decks né Eu vou banir espectros Pra não ter mirro Isso aqui eu acho que dá pra lidar mano Deixa eu ver quantas cores Dois toques só Tem 3 formando estrelas Golpe Dois julgamentos Preciso tomar cuidado com o julgamento rapaz É da isso que eu preciso tomar cuidado Julgamento Ah, beleza Vou banir espectros Não tem nem o que fazer aqui Tem 2 guardiãs também Eu tenho que tomar cuidado com essas guardiãs No round 5 Porque guardião pode ser foda mano Segurar depois hein Ah, beleza Já decidi Vou banir espectro Fazer banimento Opa Bana um deck Espectro Ah, era isso aqui Não tinha o que fazer não Vamos lá Elise Vamos pra cima Vamos ver se ele vem de Zed ele sim Ou Se ele vem com Lux Beleza Ele vem dele sim mano Ele vem dele sim Cara Teoricamente a match é boa pra mim Eu preciso de uns drop 2 É Eu não bato no turno 2 Então isso não é bom Tormento eu não quero Porque tormento Ele tem deny na mão Mas eu não vou fazer Eu não vou tomar proveito do tormento É o que Só jogo o tormento fora Espelho Pode ser interessante Não vou botar isso aqui Eu sei que eu poderia dar 2 de dano nele Mas não vale a pena Isso aqui as vezes é a carta do letal Vou botar cabra Eu não vou botar Elise Porque se ele botar a cabra Eu tenho que matar minha Elise Eu não quero fazer isso Beleza Olha lá Olha lá Sabia que ele poderia vir com isso Né Vai bater Não bateu Eu vou vir de Elise E vou vir de observadora Olho do dragão Ok Isso aqui vai passar Eu acho que ele vai Eu não sei se ele vai blocar a Elise É porque a Elise é dura né Ele bloca a aranha Acho que ele vai matar a Elise Apesar que ele pode querer matar o espectro Porque quando o espectro Funfa né É ele vai matar a Elise mesmo Safe 6 de dano Tranquilo Um bom dano pra começar Lembrando que ele tem 3 toques Conselheiros Para curar E os dragonitos Que ele pode ficar invocando Né É outra coisa Ele tem que tentar invocar Os dragonitos No meio round de ataque Para ele bater com os dragonitos Um dele né Senão ele não bloca Com o dragonito A menos que ele buffe O dragonito e tal Né Deu uma gema Se passar Isso aqui já vai virar bloco Ó lá Já vai para o dragonito Chato pra caramba Chato O que se ganha em retribuir a maldade? Cara Quero vacilar mano Ele não usou nenhuma magia Né Ok Cara 3 de dano a mais Mas meu deck é cabeçada mano Na próxima eu tenho Como baixar isso tudo aqui Pô Cara Se pá Eu não vou blocar mano 12 de dano Eu vou usar no next Vai Deixa eu zerar de pá Eu consigo botar Dois espectros Ainda consigo botar Outra observadora Vai ser um ataque Bem Cruel E aí ainda tem Isso daqui Que ele bloca Com essa aqui Né E tal Ó lá Isso aqui vai tá 4x2 mano Ok né Fazer o que Fazer o que Foda 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 que agora tá duro né O zed block Fica vivo E vai me dar um dano Do caramba Foi vacilo Por ter deixado esse zé de upar Mano Já tô preocupado agora Não valeu a pena Pô Pô Vou ter que blocar com isso aqui Dois na próxima Caramba O zedão vai vir brabo demais Esse aqui não adianta eu bater É Um top deck de atroce Não era ruim não Véi Se tivesse uma mais de mana A gente dava espelho Invocava outro desse Ganhava o jogo Uma mais de mana Na próxima Eu tento vir com a sombrosfera Eu acho que ele vai desenvolver Alguma coisa no board Aí eu posso dar espelho Na sombrosfera Sei lá Dá até pra ganhar Se pá hein É Não dá mais agora né Ele vai vir com o dragonito Também né É Vai vir com o dragonito Pô Interessante isso aqui Pra tentar o letal na próxima Cara Foda que esse zed vai bater Isso que me preocupa Deixei o zed upar Agora até a sombra Tem que sobrepujar Tomou muito dano pro zed Muito dano Mas Não é o perigo De ser um letal A não ser que o cara Deu um buff Do buff Aqui né mano Se o cara Buffar muito isso aqui A gente pode perder E aí Teoricamente Seria a nossa match Mais favorável A gente já começar Perdendo Seria foda Opa Uma sombrosfera Não vou baixar isso Pra ele não saber Que eu tenho isso Caraca Eu vou tentar ganhar O jogo nos assombra Meu Deus Eu vou tentar ganhar Numa sombra Que ele vai ter que dar De nada na próxima Esses dois de cura Aqui Meu amigo Dá pra ganhar O jogo Numa sombra Eu tenho quatro De dano Só numa sombra Ele vai pra cinco De vida Na próxima Dá pra dar seis Três mano Três Se ele dá não Dá não Mas vamos ver O que vai dar Ih caramba O fato é que eu vou ter Que blocar o Zed Mano Não podem ser Um feitiço Um feitiço De nada na sombra No próximo É uma sombrosfera Pode que ele pode dar Isso aqui no Lissim É tentar matar o Zed e o Lissim Se der pra matar Ambos fica bom, né Porque ele só consegue blocar dois Cara, sei lá, ele vai ter que usar duas magias Ele já usou dois Tox Conselheiros, ele vai ter que matar o Zed aqui Caraca, ele vai dar uma palma aqui Se eu conseguir matar o Lissim, senão eu vou perder pro Lissim, velho Felizmente Uma palma Que a foda palma é sobrepujar, mano Aí nós Vai perder, eu acho Palma, cara Ah, não O Zed morre O Zed Ah, beleza Safe demais, mano Hum, cara Tá safe, mano Eu vou aceitar isso aqui O Zed e o Lucian Ou o Lucian O Lissim tá morrendo Ah, de boa, de boa Menos mal Menos mal, rapaz Menos mal Que agora eu vou vir com a sombra Cara, eu ainda tenho como dar 6 de dano na sombra, hein Eu ainda tenho como dar 6 de dano na sombra, velho Porque eu tô com o espelho aqui, velho Tô com o espelho aqui Hum, vai dar sobrepujar nesse cara, né Ok Pra invocar o Dragonito, né Mas aí eu posso matar o bloco do Dragonito Pra ele não se curar, mano Beleza Esse cara aqui não consegue me matar no... Beleza Apesar que vai passar É, vai passar uns daninhos aqui, mano Será que ele baixa algo? Meu Deus Essa tá equilibrada Dependendo do que ele fizer Eu posso tá GG numa sombra osfera, velho Eu tenho possibilidade de 4 de dano nele Opa Ele vai ter que dar Droga, eu joguei uma sombra osfera errado, mano Era pra eu ter jogado isso Agora ele sabe que eu tenho outra sombra Ele sabe que eu tenho outra sombra Nossa, eu vou perder o jogo por causa disso, mano Eu não acredito, mano Que eu vou perder o jogo por causa disso, velho Nossa, velho Que me explay absurdo Era pra eu ter baixado isso, cara Meu Deus Eu sou obrigado a dar vislumbre aqui E aí eu vou ter que deixar o... O carinho se curar em 2, mano Nossa, velho Olha isso, cara Eu deixei ele se curar em 2 Putz, se eu baixo esse Talvez ele tentaria dar a lâmina zenit, cara Nossa, velho Nossa, velho Eu baixei a sombra osfera errado, velho Foi muito rápido agora Ah, velho Se eu baixo essa sombra osfera Ele não saberia que eu teria outro na mão Porque agora ele sabe que eu tenho outra sombra osfera na mão Apesar que eu posso baixar essas duas aqui Ok Ele vai curar muito, pô Cara, e agora, hein? Ih, rapaziada 9, rodada 9, né? Eu não vou arriscar nos espectros, não, hein? Eu vou vir com isso aqui, mano Ele tem 3 cartas na mão 1 é lâmina zenit Esse cara não tem muito bicho Putz, deu um denai, velho Posso vir perfeitamente Cara, será que ele vai ter outro bloco, velho? Porque ele consegue blocar as duas aranhas aqui Eu bater assim, tá muito suspeito isso Ele pode ter uma palma, né? Eu vou tentar vir com isso aqui Palma não, velho Palma não Palma não, velho Nem cura Que etude Eu acho que não dá, né? Não dá Uh, 1x0, rapaziada 1x0 Cara, eu quase entreguei o jogo, mano Beleza, escolheu Oh, trocou o deck Vamos ver contra esse deck aqui Lembrando que agora ele não tem denai, né? Ele não tem denai Knock é muito bom Isso aqui não Cara, essas marcas Eu tô sentindo que essa marca pode ser importante Pra matar Ah, não sei Vou em busca dos espectros, vai Ok Essa trocha pode ser importante Se eu tivesse meus espectros bem grandes Vamos tentar ir atrás de evocadora de espectro, né? Isso, outro espectro Olha só Deixar espectro grande, hein? Pra troche Lembrando que ele não tem Denai, né, rapaziada? Hum, agora é só aceitar o dano, né? Não tem o que fazer Isso aqui num combate ele pode não tomar dano na próxima Mas eu vou baixar outro espectro Ih, nem precisa, mano Eu vou vir assim Tentar bater 3 Beleza, passou 3 Roda da 5 Que é o perigo que ele pode baixar a guardiã Então a gente tem que tomar um certo cuidado Ah, ok A gente tem que tomar um certo cuidado com a guardiã Noc, interessante esse noc, hein? Se ele passar o Bato Open Porque não tem como ele matar isso daqui A não ser que ele dê um combate Pra vir com o guardiã Que eu acho até desnecessário Mas bater 8 de dano aqui é forte, hein? Hum, Leona Leona a gente vem com o Noc na próxima, né? A gente dá sombras e vem com o Noc Evocadora, 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 aí Evocadora Ah, eu acho que a play é o Noc A play é o Noc Ele, ele meio que tá sentindo pressionado Porque não tem como ele blocar Ok, ele blocou Nossa, supô, Leona, meu Deus Caraca, aí foi duro, hein? Mano, já upou essa Leona, velho, meu Deus E agora armou dois blocos, velho Cara Eu vou ganhar o jogo no Spectre Atrocidade, é isso que eu tô sentindo Tô com duas evocadoras, isso aqui já vai pra seis Eu dou quatro de dano Eu sempre, eu tenho que tentar sempre dar cabeçada nele Não vou engordiar agora Isso aqui ter upado é foda, velho Isso aqui ter upado é foda Beleza, quatro de dano, velho O que eu não posso fazer é ficar trocando aqui agora Porque ele pode baixar Nossa, beleza, isso aqui é interessante Dá até pra dar duas predadoras Pra isso aqui nem blocar, hein? O sol está brilhando Vamos brilhar também Vamos iluminar o dia deles Só aceito, né? Ah, velho Foi foda, né, mano? Vamos com a evocadora, mano Isso aqui tem que ficar grande pra dar isso aqui a troche, velho Eu guardando o espelho Eu consigo cipar Pegar isso aqui Vamos ver Pô, Lux, né? Foda que ele já vai matar um espectro, meu É, ele vai matar um espectro, né? Ok O cara já está com 18 de vida, velho 18 é foda, mano Dá pra puxar isso aqui com assombro, né? Isso aqui ele só bloca com a Lux Se quiser blocar, né? Se ele não quiser blocar isso aqui com a Lux Se você passar, é Ele vai preferir assim Ok Tem que blocar 4 Beleza, 10 de vida, rapaz É 10 de vida 2 de dano aqui Isso aqui já está 6 Vai pra 7 Se eu copiar Isso aqui vai pra 8 Se pá Letal, hein? Se vacilar Agora eu preciso tomar cuidado Porque Eu só posso dar troche Depois que ele gastar a mana dele Pra não tomar outro combate Ele já deu um combate Tomar outro combate Seria duro, né? Se viesse um tormento, hein? Tormento esse cara É, ele tem que ir com julgamento Vai, julgamento seria triste, mano Julgamento seria triste Hum, sombras perseguidoras Pô, aí que me quebra, hein? Descenda por eles Mano, o cara não vai blocar não, velho Vou dar 3 aranjas Essa daqui, mano Não estou nem aí A meta é ele não blocar os espectros, né? Toque Esse é o primeiro toque Ele tem 2 Ele tem mais um toque Ele ainda tem 2 2 formando estrelas Eu acho que estou bem, velho Eu acho que estou bem Ó, eu não posso baixar essas aranjas aqui Porque ele sabe que são a mesma carta Agora vamos usar a cabeça, né? Beleza, já diminui a cura dele Ele pode estar com medo De eu descer outra Ele tem 10 de vida ainda Com outra aranha Eu tiro todos os bloques dele Só que eu fico faltando Fica faltando uma mana Pronto, agora ele já está preocupado, né? Porque ele não bloca mais Minta, ele tem a Lux ainda para blocar E aí ele pode blocar com a Lux e dar julgamento Pronto, agora ele não pode dar Blocar com a Lux e nem dar julgamento, mano Agora Ele não pode mais Eu não vou botar isso aqui para bater Porque se não ele bloca com a Lux Pode dar um julgamento e matar tudo, entendeu? Porque ele tem julgamento no deck Ah não, mano Ah não, velho O cara vai dar julgamento, velho Meu Deus, rapaziada Cara, pode botar o F aí no chat Que essa já era Pode botar o F no chat Que essa aqui é agora É, meus amigos Eu tentei, né? Cara, que cascata, velho Um final na batalha É, não deu, rapaziada Meu Deus, cara Pô, cascata Julgamento, hein? Bora lá Contra Zed Eles sim de novo, mano Caraca Rapaziada Ah, mano Esse julgamento aí Pesado, velho Pesado Putz A mão veio A mão veio ruim, mano Mas isso aqui pode salvar A mão veio Nossa Sem drop 2 Boa A troca não é uma boa carta Pra finalizar contra o Zed Listinha Eu tenho que finalizar Na cabeçada A troca Eu posso tomar um denário aí Que complica muito Ele tem 3 denários no deck Beleza Meu drop 2, cara Meu tão sonhado drop 2 Cara Muito obrigado Ah, vou botar o Spectre Se ele botar a cabra Fazer o que? É, se vocês seriam dois de dano a mais Só que eu não queria trocar isso aqui Com a cabra, velho Eu queria moligar isso aqui Pra depois ficar vindo com o Spectre E tal Um espelho, hein? Será que vem Zed? Zed é foda, mano Na próxima Na próxima tem um Neva Pra bater open Opa Cara Na próxima A gente pode bater muito nele, velho Tipo Dá muito dano Na próxima Cara Muito dano A gente pode dar nesse cara Não, agora é só Tancar, mano Ele tem que usar Cascata Se ele quiser Se ele quiser Blockar Eu vou dar 9 de dano nele E eu tenho a Trost No momento que esse cara vacilar aí E perder mana Ô louco, mano Não tem o que falar não, velho Eu vou dar Spectre e bater open, velho Ele que luta Ele que deu uma cascata Sem comprar carta Ou então Faça alguma mágica aí Dá uma cura E cascata, né? Ele vai ter que dar cascata Se quiser Blockar Toque Ó, já gastou um toque Beleza Ele vai invocar o Dragonito Vai, né? Mas o Dragonito não bloca Não sei que ele deu uma cascata No Dragonito Aí é foda, mano Hum Não sei, mano Vamos tentar, velho Ah, cara Se passar esse 9 de dano aqui Tá suave Ele deve ter cascata, mano Ele deve ter cascata Ele ter dado a cura Lá já foi muito bom Porque se ele usar cascata Ele não compra carta Isso pra mim é muito bom Ele pode dar um bastião também Ele tem 2 no deck Mas dar um bastião aí No Dragonito É, não sei, né? Bastião, velho Bastião, exato Ele podia ter dado isso aí Ok Já gastou o bastião É, não tem o que fazer Eu vou só aceitar isso aí Na próxima eu vou com Assombro Ele não vai invocar Dragonito Que é bom pra mim Beleza Se pá, ó O espelho isso aqui é ótimo Pra dar letal Ótimo Isso, cara Outra neva, mano É isso que eu tô falando Caraca, isso aqui vai tá brabo, hein Evocador, 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 evocador Isso, meu querido Broca, 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 broca Brocou É disso que eu tô falando Não Ele vai ter um bloco Vou ter Uma multidão Deixa eu ver se vale a pena Baixar isso, rapaziada Deixa eu ver se vale a pena Eu boto isso Eu boto isso É dois de dano a mais Eu vou botar outro espectro Aí eu vou bater Dez Quatorze Dezessete Dezoito Dezenove Pode ser o letal, fô O letal eu posso dar Na Sombrosfera Ou na Trost Não, peraí Eu vou baixar isso, sim Que é dois de dano a mais E aí eu vou vindo Espectro louco, mano Mesmo sabendo que Não, aí eu venho Aí dá pra É, dá pra dar Não, dá não, dá não Ixi, a cabra, mano É foda a cabra Pô, dois blocos agora, hein Ah, rapaziada Eu vou dar dois de dano a mais Isso aqui pode ser importante Na hora da Trost Se ele vacilar aqui E ficar com menos de quatro de mana Ó, três de mana só Três de vida, aliás Se ele ficar com menos de quatro de mana Meu amigo É um abraço, véi Que eu tenho uma sombra aí Pô, essa cabra foi boa aí Outro toque Outro toque, mano Ó, eu tenho Com bota Dos observadores dessa Não tá safe Tá próximo Eu vim com a evocadora E vou blocar o dragonite Se ele desenvolver, obviamente Com a evocadora efêmera E aí, tipo, eu não perco nada Aí na próxima eu meio que dou um openzão Aí eu tenho a possibilidade de ganhar Na sombrosfera Ou dependendo do que ele fizer com a mana Com a observadora, né Eu não sei se ele vai dar open Ele pode ser que dê open com Deixa eu ver o Lee 5 como é que tá, mano Lee 5 de 8 Cara, isso aqui foi muito bom, véi Muito bom Cara, isso aqui foi muito bom Isso Agora eu tenho um bloco bom aqui Um bloco muito bom Tenho como mudar a sombra E na próxima a gente vê aí A questão da Trost, sei lá Ah, eu vou só blocar o dragonite Não, eu acho Ah, eu vou blocar, vai Ele vai dar mais 2, mais 2 pra isso Vou blocar o dragonite Isso aqui vai ser pó, galera Cara, a gente bate open Ele vai ter que gastar muito recurso Se pá, a gente dá a Trost É, o cara vai curar muito, hein Cara, eu não preciso blocar isso aí, não Ele só vai ganhar gema Pra ficar usando magia aí Cara, é ultra espectro, véi Tamo nem aí, mano Vamos bater com esses espectro loucamente aí Próximo é a openzada, véi Ele que lute, mano Ele já deu 2 toques, eu acho Ele só tem mais 1 Deixa eu só confirmar Só confirmar Ele já deu 1 2 Ele só tem mais 2 de cura no deck Isso aqui não bloca Ele vai dar gema, né Pra blocar, beleza Deixa ele gastar mana Que se pá, a gente ganha na Trost, rapaziada Ou então Dá pra ganhar Não, dá pra ganhar na Trost mesmo Pô, isso aqui eu crio outro desse aqui Crio ele com 8 de dano Putz, isso aqui é Seria Pogger, hein Cara, mas eu vou bater Eu não vou bater Ele não tem gema, né Essa aranha vai pra 4 É melhor baixar Eu tenho mana ainda pra espelho Que eu posso invocar mais disso aqui E ainda tem mana pra Trost Eu tenho 8 manas 8 manas eu posso gastar 2 e ter mana pra Trost Vamos ver o que esse cara vai fazer Beleza 6 manas ele tem Se ele vacilar, ele toma Trost Se ele ficar com menos de 4 mana, GG Caraca Outra cura Será? Ele vai ter que fazer alguma coisa, pô Que eu tô ameaçando o letal Que ele não bloca tudo Esse cara não bloca tudo, pô Eu dou espelho nisso aqui Boto mais um aqui Eu vou ter 6 caras com assustador Onde ele só pode blocar 1 Ele tem 4 de mana E tipo, eu vou ficar com 6 Se passar alguma coisa Se ele der uma palma Ele toma uma Trost De 8 E aí eu acho que é um abraço, véi Ah, eu acho que vai dar certo, pô Infelizmente essa não vai ser a partida Que eu vou sair gritando aqui GG GG, rapaziada Ah, cara Ele já mandou o Shen Nem precisamos de Arthrost, mano Ainda ficou devendo 10, mano Tá lá, rapaziada 4-1 pra gente, mano A gente saiu Certo de cabeça errada Eu tive um desempenho muito bom Pra ser sincero, cara Eu não tive tempo de treinar essa semana Então Eu vim pelo seguro Vim pelo safe Eu poderia ter trazido outros decks Só que eu tinha muita confiança No deck de Spectros Trouxe 3 decks Ao meu ver consistentes Que eu juntei Eu montei juntamente com o Kill Dame Com o Italian Dex Com a galera da Raze E, cara Eu perdi apenas Joguei 10 Perdi 3 partidas Apenas das 10 Ou seja, 70% de winrate Absurdo Winrate Não, minta Eu joguei mais, né Pera aí 2, 4, 6 Mais 6, 12 Eu joguei 12 E ganhei 9 Então foi mais ainda Winrate Conseguimos ganhar 4 séries Eu tô muito feliz com isso Muito feliz com o meu desempenho Infelizmente A gente não ficou 5-0 Queria muito ter ficado 5-0 Ter passado entre os 32 Cara, ia ser uma felicidade extrema Extrema A gente vai ficar 4-1 Quem sabe aí Pô Acontece algo aí E a gente não consegue passar Para os 32 Não sei, mas Eu acho muito difícil Improvável Mas eu tô feliz com o meu 4-1 Mas eu tô feliz E é isso aí, rapaz A ideia é continuar Cabeça erguida Bola pra frente Treinar Vai ter outro sazonal Vai ter o torneio do Vitorzão Que a gente vai representar a Lagoas aí Então eu quero agradecer a todo mundo que assistiu Nossa, essa live passou de 150 pessoas assistindo Todo mundo viu a emoção que a gente tava Cara, eu fiquei muito nervoso, pô Era um 4-0, pô 4-0 Ficar uma vitória De chegar no top cut De 32, cara Imagina você ficar Top 32 de servidor, cara É Cara, é absurdo isso Só de pensar Eu tava Cara, eu tô feliz, véi Tô feliz Muito obrigado mesmo a todo mundo Que assistiu a live Vocês são fodas